Bom, deixa eu entrar em contato aqui, deixa eu chamar de novo o Léo, porque o Léo tá acompanhando também mais uma história aqui, uma história... Ô Léo, eu posso dizer que é mais uma história que não tem o fio da meada ou... Se eu tiver errado, pode me corrigir, ô Léo. Olha, esse fio da meada parece estar logo ali, Paulo, logo ali, mas a polícia precisa confirmar muita coisa. Tem já um caminho bem claro, Paulo, de que pessoas próximas, ou seja, amigos, podemos dizer assim, pessoas que pelo menos eram amigas até então, teriam cometido o crime. Ou seja, uma pessoa muito próxima, tava devendo muita grana, Paulo, imagina, meio milhão de reais aproximadamente e tava devendo. Foi cobrada e aí acabou matando a pessoa que tava cobrando. E segundo a polícia, uma coisa que tá confirmada é o seguinte, eram pessoas amigas, eram parceiros, se ajudavam, mas na hora de cobrar a dívida, foi resolver a situação, segundo a polícia, com pelo menos um tiro. Eu digo isso de confirmar, digo isso de... Mas por que tanto mistério aí? E não é que a polícia tá fazendo mistério ou a gente, porque o corpo dessa vítima foi encontrado carbonizado, o carro onde ela estava foi encontrado carbonizado. Tudo isso precisa de uma perícia, tempo pra que os médicos legistas trabalhem em cima desse caso e possam ter certeza de quem cometeu o crime e de como essa vítima foi morta. Mas a gente foi atrás das primeiras informações que dão conta de que o principal suspeito é realmente essa pessoa muito amiga, ou pelo menos era muito amiga da vítima. Uma pessoa que não é considerada foragida, mas sim investigada. E a polícia quer que a pessoa vá até a delegacia e esclareça o que aconteceu. Foi assim, completamente destruído, que o carro foi encontrado após quase três dias desaparecido. Ao lado, um corpo, com todas as possibilidades indicando que seja de Antônio Marcos de Oliveira, de 44 anos. Segundo o delegado, à frente do caso, os criminosos tentaram encobrir o assassinato, ou pelo menos dificultar a investigação. Mas apesar disso, uma coisa está clara. O veículo incendiado é o mesmo visto pela última vez com a vítima. E foi possível, a partir da visualização, que o carro é sim do irmão do Antônio Marcos, da vítima, que é um Peugeot, que estaria com esse carro. E já em relação à vítima, vai ser preciso fazer uma coleta de DNA para confirmar que ela é ela mesma. A vítima era conhecida não só em Piracuara, mas também em Curitiba, como do ramo de venda de carros, com lojas na região. Além disso, Antônio teria o costume de oferecer empréstimos a juros. Um deles, inclusive, teria sido o motivo da morte. Essa história começa na segunda-feira, quando Antônio Marcos sai de casa e vai até o bairro Guaritubem, Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. A ideia era cobrar uma dívida de aproximadamente 500 mil reais. Quem estaria devendo é um homem que mora, bem próximo, inclusive, ali nas redondezas. As horas passaram e nada do Antônio Marcos voltar para casa. Não respondia também as mensagens e nem atendia as ligações. Foi então que os familiares ficaram em alerta e acionaram a polícia. O irmão do Antônio Marcos foi até a delegacia registrar uma ocorrência afirmando sobre o desaparecimento do irmão dele. O irmão da vítima confirmou, sim, que ela foi até o endereço do possível autor dos fatos cobrar uma dívida que eles tinham. Segundo a polícia, Antônio teria sido morto ainda em Piracuara e o corpo foi descartado junto com o carro nessa área de mata, em Campo Largo da Roseira, em São José dos Pinhais. Para a investigação, mais de uma pessoa deve ter cometido o assassinato. Porém, o principal suspeito seria o homem que estava devendo o dinheiro para a vítima. O suposto autor do assassinato tem uma longa ficha criminal. Inclusive, foi preso em 2016, suspeito de participar de um esquema de corrupção com funerárias e servidores do IML. Ele teria fraudado ainda o seguro DPVAT para conseguir receber indenizações. Na época, 12 pessoas foram detidas. O suspeito de ter cometido o assassinato contra Antônio Marcos já foi procurado pela polícia, mas até o momento não foi localizado. Com a apuração bastante avançada, a Polícia Civil espera que o investigado se apresente e esclareça qual tipo de envolvimento, se é que ele tem, tanto no assassinato quanto na ocultação de cadáver. A gente está com algumas diligências em andamento, mas pelo amplo, pelo contraditório e pela ampla defesa, é sempre prudente que o investigado vá até a delegacia de polícia e dê a sua versão acerca dos fatos. É exatamente o que eu repito muitas vezes aqui na TV. Quando você não deve, você é o primeiro interessado a procurar uma delegacia de polícia para dizer, não, pera lá, pera lá, eu não fiz nada, não. Devia, mas não fiz nada, não fiz justiça com as próprias mãos, estou aqui de cara limpa para dizer que se alguém está achando que eu sou culpado, estou aqui para dizer que não sou. E vou dizer um negócio para vocês, eu garanto para vocês, amanhã nós vamos trazer novidade, estou garantindo para vocês que amanhã traremos novidade nessa história.